Será que eu vou lançar a Sona da mãe? Você já jogou de a Mumu no urso, Marquinhos? Não. É da hora, tá? Você fala que é o toque, é o toque da máquina? É. Ué, você não lembra o que eu prontei aquele game lá? Demorou, caldo vinha, hein? É o bombinha. Mano, eu não sei que... Ó o BL75 lá, mano. Pira aí que eu caí com ele. Que isso? Acertei já, viu? Aqui é poucas ideias, aqui é bilunca toda hora, mano. Olha eu indo a pé, cara. Mano, mata o cara, tropa. Não, o amigo aí tá vindo a pé, cara. Mano, meu boneco bugou na base, pô. Mentira que eu não morri. Ó o gato, ó o gato. Bobei. Toma, mano. Deixa ele voltar. Dá espaço pra eles, dá espaço. Eu posso dar um spoiler aqui, mano? Pode. Karma e Umi é o negócio mais bizarro do Urf, tá? Vamos jogando, vamos jogando, vamos jogando. Desanima não, desanima não. Vamos jogando, vamos jogando. Eu tenho outra bilunga, eu tenho outra bilunga. Vamos, vamos, vamos. Nossa, brito do céu, velho. Vai que eu pego ele, eu pego ele. Eu pego o gato. Vai, aí, eu pego o gato, eu pego o gato. Tuk. Boa. Vem cá, Halloween. Ô, mano, o boneco do cara aqui parece que é mais forte, aí. Tô me sentindo pressionado aqui. Boa. Hoje não, tá? Hoje não. Comer ketchup, pô. Hoje foi da hora, hoje foi da hora. Ah, o Vienno tá de carro agora, galera. Tá enjoado. Ah, peraí, mano. Não, tem que ter... Tem que falar, Vienno mesmo, tem que falar. Bichão tá enjoado. Pegou carro, Vienno? Aham. Pau no cu. Que isso? Não comprou o cu, bico, pau no cu. Ô, Deus me queimou, pô. Ô, os caralho. Chegaram, peraí. Bem bom. Fiz o, mano. Fiz o meu. Mata esse gato sem vergonha aí. Ah, vou lá formar o Mitch. Isso aí é forte, tá, Marquinhos? Mano, que porra é essa, mano? Para, Inhaka. Para quieto. Matou, 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 matou. Matei nada, mano. Essa Inhaka corre pra porra, velho. Vou esperar os seis aí. Isso aí é embaçado, velho. Tem como. Boa, salvou. Legal, Doug. Ô, o que? Não prega mais de um alvo? Não. Que, cara? Não dá pra fazer ele de jungle. Que merda. Nossa, eu mandei a braba. Pode falar, velho. Será que dá pra cancelar a bilunga do protobelt ainda? Deita no teu peito. Marcos, se eu pegar ela, nós mata. De ladinho. Ó. Deixei os caras cagados aí, mano. Eu turei acertar, né? Ixi, gente. Escolhe um aí. Oi, oi. Não! Ah, esse pô matou. Ah, ela tem shield, né? Tem. Eu não vi se dá pra cancelar, hein, mano. Ó, dá pra fazer bilunga e protobelt ainda, mano. Dá aí pra frente. Dança, gatinho. Dança. Vê se essa serve, Gabriel. Tome. E valeu pelo resub, dog. Será que eu morro pra esse cara, né? Ai, velho. Eu ia tentar fazer uma parada legal. Ajuda eu aqui. Ajuda eu aqui, produção. Olha o flash da Katarina, mano. Caralho, miado. Esse Ramos tá spikando, hein, mano. Ele sabe de uma coisa ou outra, mano. O Dedek jogando ali também. O Hammer tinha embaçado, fi. Tá azedando? Pior que tá mesmo. Pode ganhar nem o Ramos e a Katarina, mano. Vou fazer void pra dar dano nele, mano. Tô chegando aí. Olha ali, o Dedek. Bora, 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 bora. É agora, é agora. É, o Ramos tá de gente ali. Ó, o Ramos. Ai. Nossa, eu trouxe a ult do Fizz pra vocês, velho. Ih, deu ruim pro C, hein, ô Fih, paicão. Pô, tô morrendo muito rápido esses caras, velho. Ai. Eu tô foda. Ih, chegou a Katarina com o Gato. Só mais um 6, mano. Sem pressão. Só mais um 6, velho. Boa. Pera aí, pera aí. Só deixa o like e o comentário logo abaixo. Aproveita e se inscreva. Fala, Halloween. E aí? Bom ou nada, paizão? Tarde, paizão. Tarde, paizão. Esse aqui é o Halloween, galera. Tá jogando com nós. Prestígio demais. Tá fumando, né, dog? Tá doido. Pró, é herde. 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 Eu queria matar esse Rammus aí. Será que eu consigo, velho? Não. Mas eu tô chegando aí. Eu salvo nós. Eu tô usando tudo nele. Tudo, tudo, tudo. Ah, não. Tem que burstar. Tem que burstar aqui. Aê. Eu consigo solar o Rammus. Só sei disso. É isso aí. O jeito da cantar ele do gato. Você cancela ele full, né? Ele morreu aqui, ó. Todo bobo. Ai, velho. Proleiro. Chega aí, Halloween. Chega aí. Vai fazer essa tramóia aí? Dá pra fora da padade. Eu nunca vou te dizer... Continua, Max. Achei que o Brito ia outar, mano. Achei que vai continuar cantando, idiota. Calma aí. Vai, Brito. Usa as paradas aí, Brito. Quando vai virar nele. Agora. Mas tem que acertá-lo, Briga. Eu tô chegando. Eu tô chegando. Eu tô chegando. Nossa, tudo que eu não faço por você, Brito. O que eu não faço pelo Brito, hein, mano? Olha. Beleza. Entrei na frente mesmo. Boa. A cobrança chegou, hein, velho. Mas chegou, né? Não tem como. Caramba, é só... Mas vocês fez até battle, mano. E aí, o Halloween não tá pra graça, não, mano. Eu tô vendo. Vocês estão online. É. Poucas ideias. Aí, ó. Poucas. Toma. Olha esse barato que é muito roubado. Ô, Dedec, por favor, mano. Mano, o cara errou o R de pai que o cara tava parado, velho. Que isso, parceiro? Você viu? Você viu, ele mede. Ô, a Mumu é legal mesmo, mano. Ele tá muito dano, velho. For a AP. Será que a Mumu bombinha na jungle, no Raelo funciona, velho? Dá pra testar, hein? Paiac esse aí, hein, mano. Paiac. Ai, 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 ai. Não, não, não. Paiac, capo reto. Paiac esse aí, hein, mano. Paiac. Olha como ele se diverte no jogo, parecendo uma criança jogando Uno. Não, 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 não. Ai, muita gente, cara. Não vai cobrar, não vai cobrar. Não vai conseguir vídeo que eu não tô e tá muito. Vou colar, vou colar aí, velho. Paiac, mano. Depois o cara fala que não gosta de LOL. Tá se divertindo todo aí. Peraí. Mano, eu só tô me divertindo porque faz uns seis meses que eu não jogo. Ah, não dá. Nossa, senta lá, Catarina. Senta lá um pouquinho, mano. Nossa, que essa Catarina aqui ela vai sentar. O Kenzy jogou demais agora. Você viu a Catarina ali, velho. Posso sentar lá. Caralho, velho. Ih, casa caiu aqui, viu, família. Deu muito bom, não. É, né? Relaxa. Fazer rabatão mesmo. Tá chegando o Paiac. Tá chegando o Paiac. Eu acho que o Paiac tá pulando ali no canhão. Relaxa lá, ele lá, ó. É lá nele. Vamos telar ele. Vamos ver como é que ele joga. Como é que ele pensa. Ó, ele apelou. Não dá nem dano no cara, coitado, ó. Ó, chegou o Ralo aí. Eu toquei o filho. Oba! Cobra o Brito, cobra o Brito. Mano, nossa, ele tá nível 19, cara. Boa, boa. Caralho, Marcos. Ó, tá ligado. Não, a próxima vem jogar, né? Não fica formando a jungle. Que isso? Nossa, valeu pelo sub, dog. Peraí que eu vou cobrar. Pô, é mesmo, hein, mano? O cara só farma, mano. É do 1. Ó lá. Fala dele, fala da mão dele. É, só farma. Só fico fazendo, pegando o K. É bombinha, é bombinha. Oblunga. É, toma. Que isso aí, dog? Tô entendendo você. Deixa não, Halloween. Na moral, deixa não. Esse cara é amofogado, velho. Ó, eu tô vendo isso aí, hein. Tô entendendo legal ele não, velho. Olha o Dedek. O que esse cara tá comandando? É, vai matar não, Marquinhos. Puta merda. Bem não, paizão. Aí, é. Nossa, tô forte agora, hein, mano. Cês aí viram o dano do abumu, mano. Volta, volta. Não tá lento, não tá lento. Ah, nem vi a Catarina ali embaixo. Não vai matar eu, tiozão. Tem Exaust. Copia! Pum! Puxou, Dedek. Puxou, Dedek, que eu mandei o bagulho no ar aqui, mano. Ih, você mandou um treino aí, mano. Ih, mandou um treino. Calma aí, calma aí. Vamos conversar aqui. O que que tá acontecendo, mano? Tá meio carente esses dias. Meio ferido, orgulho, assim. O que que tá acontecendo, cara? Eu tô sentindo o Vieno mó feliz. Tá vendo que cada percepção é uma, Vieno? Não, é, mano. Tudo que fala, ele... Ah, mas não falou de mim. Ah, mas não tá minha mãe. Eu vou te honrar. Vamos honrar o Vieno. Honra o Vieno aí. Eu vou honrar o Vieno, eu vou honrar o Vieno. O que que tá acontecendo, Vieno? Manda o papo pra nós. Ah, você honrou o Vieno, Brito? Aí, tá vendo? Eu já arrumei Discord. Não, eu tô zoando. O Vieno é um monstro. Ó, o dono do 15, 41k, de moral. Gostou, né, Doug? É, se a Mumuzinha é brava, cabeçudinha. Isso aqui tem história, azeitonia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.